Estou super liberada para fazer pela equipe, pela miobstetra, eu já praticava antes, engravidei em novembro, em setembro eu estava na Unami, lá no Master, em Campinas, no Tênis Clube, então eu só dei continuidade, né? E estou aqui já, vou fazer 38 semanas, já no ano mês, continuando firme e forte, está tudo certo, tudo bem. Eu tenho já uma menina de dois anos, a Laura, agora estamos esperando o Lucas, e todos os exames, a gestação foi muito tranquila, tudo sempre certinho, graças a Deus. Cara, eu falo assim que a melhor parte de lidar com a barriga é nadando, porque a mobilidade vai ficando mais comprometida, então para andar, para dormir, para agachar, né? Enfim, fazer as atividades do dia a dia fica bem mais complicado, mas nadar é a melhor parte, assim, a parte mais fácil. Eu fiz dois T30 na gestação, e em um deles, eu saí daqui, fui para a ultrassom, ele estava dando uma viradinha, assim, uma cabalhadinha.